...quatro, Dr. Curtis. Todos prontos agora. Prisioneiros do medo. Versão brasileira IC São Paulo. Bom dia, menina. Lembra-se de mim? Sou o Dr. Gold. Trouxe os amigos para visitar você. Você se importa? Doutor, olá bonequinha. Olha aqui, eu só quero ouvir seu coração, está bem? Sam, deixe comigo, está bem? Calma, calma. De verdade, ninguém vai machucar você. É verdade, querida, ninguém vai machucá-la. Nunca mais. Ninguém vai machucar você, meu bem, nunca mais. Calma, meu bem, calma. Ninguém vai machucar você. Nunca mais, senhor. Tenha calma. Ninguém vai machucar você. Jane Doe. Aparentemente abandonado pelos pais, entrou ontem à noite. Ainda não falou nada. Muda. Muda? Não. O que é, então? Esse é o problema. Como livrar essa prisioneira? Ninguém vai magoar você. Agora está tudo bem. Acalme-se. A Screen Jams apresenta... Stephen Brooks. Christopher Stone. Howl Frederick. Mike Farrell. Elaine Gictus. E Sandro Smith em... Os Homens de Branco. Participação especial de Paul Stevens. E Brodery Crawford. Versão Brasileira AIC, São Paulo.